A liberdade sindical e os rumos do sindicalismo no Brasil. É esse o tema em pauta no seminário que começou esta semana no Tribunal Superior do Trabalho. Na mesa que abriu o evento, estiveram presentes o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Carlos Aires Brito, do ministro do Trabalho, Paulo Roberto Pinto, além de representantes da Organização Internacional do Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil. No discurso de abertura, o presidente do TST, ministro João Orestes Dallazen, falou da importância das organizações sindicais para o fortalecimento do direito do trabalho, mas destacou a necessidade de mudanças no modelo sindical brasileiro. O nosso sindicalismo é um sindicalismo que ainda ser recente de aperfeiçoamento. Este seminário tem o propósito de promover um debate qualificado, sério, com especialistas da Organização Internacional do Trabalho, especialistas brasileiros, sindicalistas da área empresarial, das categorias profissionais, com o objetivo de promover um juízo crítico sobre o sistema sindical brasileiro. Dallazen alertou ainda sobre a proliferação de sindicatos no país, resultado, segundo ele, da unicidade de representação e do custeio obrigatório das entidades sindicais. Muitas ações ingressam na Justiça do Trabalho e cada vez mais pela inexistência de sindicatos que promovam, sindicatos fortes que promovam uma negociação com os empregadores, de modo a reduzir a conflituosidade. Para buscar saídas para estes e outros problemas, até sexta-feira, especialistas de toda parte do país participam do seminário. Diferentes opiniões e propostas com um único objetivo, fortalecer e legitimar a atuação dos sindicatos com a participação efetiva dos trabalhadores. Eu acho que esse inúmero grupo de sindicatos que temos no Brasil não facilita, mas dificulta as atividades. Às vezes as lutas são mais entre os sindicatos por hegemonia local de representatividade do que até com as próprias empresas. Isso está errado, na minha maneira de ver. O sindicato organiza os trabalhadores a nível vertical e aquilo que eu faço a nível sindical é cruzar horizontalmente todos estes sindicatos com uma rede de trabalhadores. Isso eu não faço de acordo com a organização sindical, mas com a presença dos trabalhadores numa determinada empresa internacional. No primeiro dia de seminário, o tema foi a liberdade sindical e a discriminação dos sindicalizados. O debate seguiu com as propostas de especialistas sobre a organização sindical e as fontes de custeios desses grupos. A nossa observação, a nossa discussão, o nosso debate vai ser em torno da valorização da nossa estrutura, do nosso movimento sindical, da nossa representação, valorizar os nossos trabalhadores e trabalhadoras. No sentido de ter no debate, dessa discussão que hoje é polêmica, deve ou não ratificar a Convenção 87 no Brasil, deve ou não ter o pluralismo no Brasil. Então são questões muito profundas e de muitos anos vem sendo discutida. E esse debate no TST vai, na realidade, levar não só para os tribunais, mas para toda a nossa nação, essa possibilidade de ter ou não mudanças importantes na estrutura sindical do nosso país.